mil novecentos e setenta e três tanto tempo faz que ele morreu o mundo se modificou mas ninguém jamais o esqueceu e eu sou ligado no que ele falou sou parado no que ele deixou o mundo só será feliz se a gente motivar o amor ei irmão vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de nazaré ei irmão